Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Essa é uma oração que eu utilizei muito quando eu era mais jovem, na época dos meus estudos. E eu deixo ela para vocês, ela é conhecida de muitos, mas para quem não conhece ela está aqui. E a instrução para a realização dela está logo após o término da mesma. Eu peço a vocês, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, e peço a quem puder, crie seu caderno de oração, pois é o momento onde a oração se faz muito necessária. Ó Jesus que disseste, pede e receberás, procure e acharás, bate e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu bato, procuro e vos rogo, que minha prece seja atendida. Menciona-se o pedido. Ó Jesus que disseste, tudo o que pedires ao meu Pai, e em meu nome ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu humildemente rogo ao vosso Pai, em vosso nome, que minha oração seja atendida. Menciona-se o pedido. Ó Jesus que disseste, o céu e a terra passarão, mas minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida. E assim seja. Menciona-se ao pedido. Agora que é finalizada essa oração, ao Menino Jesus de Praga, deve-se rezar três Ave Marias e uma Salve Rainha. Em casos mais difíceis, deve ser realizado uma novena. Todos os dias, num determinado horário, durante nove dias, você deve realizar esta oração. Pode ser utilizada uma vela azul clara ou uma vela branca, juntamente com a energia de um copo d'água. Tendo terminada a vela, você pega e o copo d'água e joga ali fora normalmente. E quando, e o restante da vela, você joga fora normalmente também. Fazendo isso nove dias. Se você não tiver condição de acender a vela e utilizar o copo d'água, faça a oração todos os dias, num mesmo horário. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Tchau!